Fala, Japapito, meu! Belezinha? Como vocês estão, seus lindos e maravilhosos? Galera, eu sei! O canal tá um pouquinho parado, tá acabando as minhas aulas da pós-graduação, mas eu prometo que assim que terminar, mano, só vai ser... Yes! Entendeu? Vai ser vídeo todo dia de novo, aí a gente vai voltar, a gente vai fazer BGS, o caralho, a 4 e a parada vai ser muito louca. Só tem um pouquinho de paciência, beleza, galera? Tá acabando as provas, tá faltando pouco. Só quem não, né, mano? Só quem não. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma notícia de Fortnite que tá rolando. Mano, e que notícia! E no finalzinho, eu quero que vocês deem uma olhada aí numa gameplay que eu fiz com o Mano Coldens. Coldens inscrito aqui do Japapito aqui nos Estados Unidos, né, mano? O cara é firmeza, se você estiver vendo esse vídeo de Coldens, tamo junto, é nóis, tá ligado, né, mano? Nóis é foda, né? Caramba! Bom, galera, vamos lá, vamos aqui pra notícia muito louca. Você vem aqui no Android Central, né? Os caras soltaram aqui dia 3 de agosto. O que que eles falaram, né? Mano, se liga, velho. Olha só, os caras se roeram, né? Porque os caras lá do Fortnite, eles falaram Ah, mano, a gente não vai postar o Android, o aplicativo de Android aqui. A gente não vai postar aqui na loja do Google, não, velho. Não vai postar na Play Store, não. Por quê? Porque os caras querem 30% aqui dos aplicativos. Então, não, não, não. A gente vai fazer a parada seguinte. Você vai baixar o aplicativo do nosso site. Não vai usar o mercado da Google. Mano! Os caras ficaram irritados, velho. Os caras ficaram em choque, mano. Se liga no título da notícia. Epic Games. Epic Games, né? Falando aqui que a estratégia do aplicativo aqui é estúpida, gananciosa e perigosa, velho. Quem escreveu foi o mano Rousseau Holy. Manja Holy Shit! É tipo isso, essa parada, velho. O que que ele fala aqui, galera? Vamos lá, vamos traduzir aqui pra vocês bonitinho. Ele tá falando aqui que pá, que agora que o Fortnite tá chegando pra Android, tá, galera? Android é o sistema operacional dos celulares, tá, galera? Normalmente ou é Android ou é da Apple lá, que é iOS, tá, gente? Tem uns perdidos aí que tem um Windows Phone, tipo esse, tá ligado? Isso não vem ao caso, né, galera? Quem tem um Windows Phone hoje, né, velho? Comenta aí se vocês tiverem, galera, porque eu tinha, mano. Eu, eu, quando geral tinha Pokémon, as paradas eu não tinha, mano. A parada é louca mesmo. Aí ele tá falando aqui que, que aí a Epic Games agora vai lançar, tá, o aplicativo. E ele não vai usar a Google Play Store, mano. Mano. E aí descendo mais, você vê aqui várias notícias, pá, scan. Aí o que que ele tá falando? Ele tá usando como comparação aqui o Pokémon Go, tal. E, e ele tava falando também aqui, ó, mano. Se liga, ó, aqui, ó. O que que rolou na parada de Pokémon Go? Bom, é que muita gente fez essa parada aí de você só conseguir baixar o Pokémon Go sem usar a loja da Google. E aí, mano, os caras começaram a fazer umas versões que transformavam o seu celular, né, num escravo, né. Enquanto você achava que você tava só jogando, mano, o seu celular tava minerando Bitcoin. Pra quem não sabe, Bitcoin é, é uma moeda virtual, que tem umas criptografias muito loucas, que você pode, né, minerar e ganhar dinheiro, né. E os caras estavam usando o seu celular, o seu aplicativo pra isso, meu irmão. Que parada louca, né, velho. É, mano. E aí ele tá usando como exemplo que os caras fizeram isso. E que que é Epic Games, se ela fizer isso, não usar a loja da Google, os usuários vão estar submetidos a, 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 a esse risco. E realmente é verdade, né, galera. Uma vez que você tem que baixar direto o APK, né, pra quem não sabe, APK é a extensão dos aplicativos, tá, gente. Se vocês curtem aí, estudar essas paradas de Android e iOS, cola lá no meu canal secundário que eu tô ensinando programação pra everybody. Beleza, galera? E aí ele tá falando aqui, sentando pau aqui na Google Store, na Google Play, aqui na Play Store. Mano, dá uma lida em tudo isso bonitinho. Mas aí, o resumo mesmo é esse que ele tá usando como referência aqui o que aconteceu com o aplicativo do Pokémon Go. E tá falando que a parada aqui que a Epic Games tá fazendo também é bem zoada. Aí ele volta aqui, ó, os títulos, mano. There is no good reason to behave this way, aqui, mano. Falando que, velho, não tem nenhum bom motivo. Lógico que tem bom motivo, mano. Se os caras fizerem isso, eles não vão ter que pagar 30% pra Google, velho. Seus mercenários, vocês querem muita grana, mano. Se vocês realmente quisessem a segurança dos usuários, mano, vocês iam abaixar esse valor. Aí, mano, urra! Aí ele vem aqui e fala que a Apple Store também tem essa parada de 30% do corte aí. Bá, 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 bá. E aí, no final, eles só ficam de mimimi, 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 mimimi. Beleza, galera? Eu não vou ler tudo isso daqui porque realmente tem... Véi. Tem muita encheção de linguiça. E no final aqui, né, você vê claramente que os caras tão ruídos, os caras da Google aqui ficaram chateados com essa parada aqui, né, galera? Eles realmente queriam que o maior game aí do momento tivesse aí na plataforma deles aí, de mercado deles. Aí, antes de vocês assistirem a gameplay que eu vou mostrar pra vocês, eu queria saber da sua opinião, mano. O que vocês acham? Vocês acham realmente que a Epic Games tá sendo sacana? Tá querendo só dinheiro? Ou que a Google também tá muito mercenária, que só quer saber de anúncio, que só quer saber, mano, das paradas muito loucas. Quero saber da sua opinião, beleza, galera? Depois dá um like, é nóis. Tamo junto e assiste a gameplay do Japapito, que eu matei 15 com o Manu Codans, véi. Tamo junto e tchau. Yes! Eu vou cair embaixo da azulzinha ali, pra já garantir a parte do porão. A da esquerda? Eu vou cair na da direita aqui, então. É, da esquerda. Eu tô na da direita aqui, beleza? Beleza, se ninguém cair comigo, tá suave. Ó, tem um cara ali na de tijolinho na minha frente. Tem um cara aqui com 10 de vida na minha casa. Peguei, peguei. Peguei. Pegou os dois? Um só. Eu tenho uma tática aqui, quer? É, vem ajudar. É, por favor. O cara, tem dois caras aqui na minha casa. Ah, não, é você que... Tem shot aí sobrando? Socorro, 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 socorro! Peguei. Nossa, mole. É, eu prefiro o mini do que o pig. É, eu vou levar os mini. Porque se eu achar mais no caminho, eu consigo pegar. Aqui, 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 que tá em mim. Vem no debaixo, no debaixo, no debaixo, no debaixo, no debaixo. É, eu tô aqui. Peguei. Tem um médio aí pra você agora. Pô, a gente foi no mesmo, mano. Vamos sempre fazer isso, Conan. Sempre no mesmo e ignora o outro, beleza? Pra gente matar mais rápido. Beleza, beleza. Ó, tem uma SMG daquela das novas, sabe? Aqui dentro, azul. Eu usei pistão lá, velho. Dá pra acreditar? Como é que você tá de material? Eu tô com o máximo de madeira. Se quiser um pouco. Aqui em mim, em mim. Acabou de passar de paraquedas aí, ó. Passou de paraquedas. Nossa, frente. Atira nele. Peguei. Tem mais um, se pá, hein. Vai vir mais um. Ali, ó. Fora da tempestade. Tem que sair da tempestade pra construir. Deixa ele correr, deixa ele correr. Tem que sair daqui. Vem, 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 vem. Peraí que eu tenho que usar mais... Tem cara atrás, rapido, constrói. Cara atrás. É, SW. Pronto, agora eu tô suave. Vim em mim aqui, ó. Nice. Mano, tá ridículo, velho. O quê? É, tá ridículo, mano. Essa metralhadora, mano. É dois tiros mata, Coldz. Que porra é essa? Achei, gente, aqui. Quinze, 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 quinze. Quinze, tô chegando, tô chegando, tô chegando. É no maluco de manto aí. Dois tiros. Acertei dois tiros nele. Puxando, bora, 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 bora. Uh, quatro pacotei. Tá meado. Cadê? Nice, tem mais um. Atirando em nós. Miei demais. Nice, acertei o tiro nele de sniper e o cara não morreu. Meu Deus. Preciso de... Você tem mini aí, velho? Tem. Ridículo o cara não ter morrido. Dropei aqui dentro. Aqui, ó. Valeu, valeu. Não, só precisa de um, tá? Beleza. Tirei cem de shield e sessenta de vida do cara. Caramba, mano. Esse cara construiu muito, né, velho? Nossa, meu jogo chegou a lagar. De tanto que a gente tava atirando. Eu acho que dele lagou também. Olha, 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 olha. 195, vem, vem. Vamos, o maluco tá pulando ali, ó. Ah, ó. Tem um maluco aqui. Um noobzinho ali, ó. Tá de costas pra nós, papi. Então eu não tenho uma coach. Eu tô usando aquela... Tome aí, né. Nossa, ele tava sem vida. Ó o menino lá pra você Você consegue pegar esses menin? Tem um cara desceu ali Desceu ali Deixa eu ver Eu tenho uma sniper aqui Você viu alguém se mexendo ou não? Não, eles estão ali na casa, vem, vem, vem 285, fica junto, fica junto os colders Tô pertinho Ali os caras, tá parado, cabelo Acertei um Bora, 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 só vem, só vem, só vem Vem, 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 vem O outro tá meado, o outro tá meado, acertei Ah, ele deve tá rilando agora Só tenta finalizar o cara Já direto pra gente não ter problema depois Nice Tira na esquerda também Vai, 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 vai Na nossa esquerda Vem, vem coldens, vem coldens Cola junto, cola junto, vai, vai Criei, criei, bora O cara tá meia daço, o último sobrou Aqui, aqui na direita Morre papinto, me salva, me salva O cara vai me cruzar Ele tá meado Ele tem rocket Desgraçado E... Nice Quatro pessoas vivas, a gente encontra dois, papito Já me ergue aqui, que se não os cara rujam Porra Você tem... Você não tem kit, né? Não, eu tenho mínimo Eu vou jogar cinco, eu vou jogar cinco aqui Beleza Eu preciso... Ah, não, eu não preciso não Nossa, é muita pilona essa arma, velho Ele tem cem balas, mano Então... E ela é mó rara agora Ó, papito, vai sobrar aqui Duas bandagens, pega aqui, ó Tá no chão Ah, mano, tem média ali pra você, velho Tem? Média aqui, ó Pegando material aqui, já pego, média O cara não me viu saindo, mano Ele pensou que eu tava lá ainda, cê viu? Eu vi O cara começou a atirar rocket ali Aí eu me falei, ferrou O cara me matou com o rocket Ele usou como se fosse shot Tomou uma só, velho Agora vamos jogar mais junto ainda Colado, hein, mano Colado Quase, tipo, beijando Bora O cara me matou com o rocket Como se fosse shot O cara tirou bastante dano dele mesmo Eu acho que eles tão lá em cima É, os caras... Eu ouvi que eles tão lá em cima da montanha Tão lá em cima, tão lá em cima Aonde, exatamente? Ah, tá NW Fica junto, fica junto, fica junto Reposiciona Tamo no low ground aqui Quer colar na montanha ali? Ficar esperando os caras descer? Ou só rushar neles também Vem cá, vem cá, vem cá Fica junto, fica junto Eu tenho granadeira pra atirar nos caras lá Nossa, volta, 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 volta Tem um safe, tem um safe Tem precisão de material, uma fala Tô com dois mil Os caras desceram? Não, não, eu tô tentando quebrar o negócio Fica junto, fica junto, Codis Tá longe, tá longe Tem que ficar no mesmo quadrado, isso Beleza, eu vou entrar aqui na safe já, direto Já constrói aí Vamos fazer uma plataforma ferrada aqui Tô dando mais suporte Tentando achar os caras Vou ter umas trapzona aqui pra nós Ó lá, eles vão ter que descer, eles vão ter que descer Ah, tão descendo ali, ó Tão descendo, papito, já Acertei três balas Acertei uma vez Acertei uma vez Ah, é nós contra um É, a gente contra ela O outro cara morreu lá em cima Fica na ponta aqui, fica na ponta Uh, vamos não ser snipado, né Tomar cuidado pra não ser snipado Uh, ó, acertei Acertei de novo Acertei também, acertei, acertei, acertei Acertei, tá sem shield, tá sem shield Acertei, 23 Eu vou rushar Vem cá, fica junto, fica junto, fica junto Se for rushar, ela rusha junto Ah, e a gente tinha que ter matado na trap, mano Fala aí Tchau Tchau